Olá amigo inscrito do canal estávamos com a luz vermelha aqui hoje é a luz verde vai brilhar aqui porque nós vamos falar de algo que eu descobri aqui né lembrando eu trabalhei no banheiro de 2002 a 2007 já passei aqui no canal muito sobre a minha visão bancária de todo o tempo que eu trabalhei no banheiro e o tanto que é legal e os pontos positivos né que são os que são legais os pontos negativos aí para quem não gosta tanto da área de venda mas hoje o que eu fiquei descobrindo é uma fato atual aqui né me atualizando na internet sobre o serviço no banheiro sobre o salário no banheiro atualmente então você que me acompanha que fez concurso banheiro está na expectativa e da nota de corte quando você aguarda vamos ver aí o salário que você que vai conseguir estar dentro das vagas lembrando que as vagas eram 800 e tantas vagas mais 500 e poucas do plano de demissão vamos voluntária então o que nós temos no edital ainda não estão contemplados as 500 e tantas vagas que serão distribuídas nas regiões inclusive tem uma entrevista aqui do presidente do banco falando que além dessas vagas que são para 2023 então durante esse ano essas mil e quase 1400 pessoas serão chamadas no concurso banheiro além dessas vagas não há um cadastro reserva mas a chamada adicional ou seja se for necessário eles vão chamar mais pessoas tá então isso é muito legal ao contrário se eu não me engano né no último concurso chamaram apenas os 200 das vagas o concurso só teve um ano de validade e não foi renovado o concurso anterior então neste concurso temos muito diferente que eu acredito que já são 1400 vagas praticamente de saída e com a possibilidade de chamar mais gente no decorrer da validade do concurso muito parecido com o meu concurso lá em 2002 né que eu fiz que também eram 400 a 800 vagas iniciais né depois chamaram muitas pessoas acho que mais de duas mil e poucas três mil pessoas no decorrer dos quatro anos tá gente então o que eu quero trazer para vocês agora que o banheiro tem o 14º 15º salário que eu não sabia assistindo o vídeo aqui eu vou deixar para vocês o canal aqui o link do canal que é retorno interno a é do rafael é do número 1 é que passou no concurso do banheiro sul e na primeira colocação então ele hoje trabalha no banheiro sul então ele mostrou aqui o contracheque dele do banheiro sul colocando qual o real salário de um bancário do banco do estado rio grande do sul cara e eu vou falar para vocês assim sinceramente do tempo que eu trabalhava apesar de eu receber plr o salário valorizou bastante comparado por exemplo com o judiciário né o que foi o cargo que eu larguei o banheiro sul para ir para técnico judiciário e um verificando houve uma valoração muito legal do salário do banheiro sul em comparação a técnico judiciário do tjrs que não é não 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 acompanhou o mesmo índice de inflação aí nesses últimos por exemplo foi 2007 que eu saí né então são praticamente aí 16 anos né de diferença e remuneração lembrando que quando eu saí para técnico judiciário leva mais que bancário tá só para ter uma idéia e agora eu acho que meio que se equivale praticamente o salário gente então é renan duarte só passar o nome do canal aqui que ele dá várias dicas e aulas também pra concurso bancário então quem vai fazer banco do brasil segue lá que o cara é fera muito legal tá bom então continuando aqui vou colocar pra vocês na tela olha só que legal o contra cheque tá se você quiser assistir o vídeo inteiro sobre a análise contra cheque pode ir lá no canal dele que tem o vídeo inteiro acho que é 30 minutos analisando tudo aqui vou tentar fazer mais sucinto objetivo olha só a gente tem um ordenado digital né após o contrato de experiência dois mil novecentos e sessenta e três reais tá aqui tem essa gratificação normal e essa gratificação normal que me chama atenção pelo que o renom falou aqui é o décimo quarto e décimo quinto salário por quê porque você recebe uma gratificação é representando seriam dois a dois semestres né então seria 493 representa mensal então basicamente o cálculo é feito são dois salários né a mais por ano e dividido por 12 que dá esse valor de 493 com 83 né se eu colocar aqui ó 493 com 83 igual esse vezes 6 isso aí dá 2.962 vírgula alguma coisa é um outro salário então olha só pegar na minha época não tinha décimo quarto e décimo quinto que a gratificação normal talvez isso tenha sido feito em alguma convenção a acordo coletivo com o sindicato né tendo em vista o crescimento dos bancos nos últimos anos com lucro e tudo então que legal cara então olha só você tem o seu décimo terceiro no final do ano normal no banho sul e além disso você tem essa gratificação normal que é um décimo quarto décimo quinto que você recebe todo mês então o salário já vai de 2.963 mais 493 ou seja já chegamos aí no patamar de três mil e quinhentos reais de salário ok gente tem um detalhe aqui na folha de pagamento né que é trazida aqui ele compartilha no canal então publicamente por isso que eu tô compartilhando aqui que é a o bônus olha só gratificação normal reflexiva rvc bb sobre b ele disse que é sobre um bônus aqui que ele também recebe da venda da capitalização e seguro de vida tem ela embaixo então é só depende de meta para você receber esse valor por isso que eu não vou considerar no cálculo final aqui do salário líquido a porque isso aqui depende da venda pode ser que se venda tanto quanto o cara aqui achou de bola cara não é fácil aqui tirar 590 seguro de vida de comissão 253 de capitalização né é um bem legal aqui tem uma boa média de venda então pode ser que você chegue no início você não conseguiu vender nada então não dá para calcular ou que você consiga vender alguma coisa pegar uma agência que venda mais não sei vai ser dinâmica de cada agência então aqui tem o valor de 6 590 mais 153 mais uma gratificação reflexiva de 140 que a gente desconsidera de um servidor de um funcionário novo do banho sul então seriam praticamente aí 253 da 393 mais 600 a 993 né tira dessa 983 reais 973 reais a mais aqui no salário final desses que deu esse total de proventos 4.643 ok 4.643 o total então a gente retirando isso o salário viria aí para basicamente uns 3700 3.800 reais a 3700 só que bruto né daí tem os descontos daí que a gente viu aqui o imposto de renda no caso esse contra cheque foi 268 e nss 486 que é sobre o salário né e nós temos aqui a previdência complementar que você pode aceitar ou não a previdência complementar que aqui no caso é 105 reais mais 29 coletivo individual isso é legal também faria a previdência complementar porque você coloca 105 reais na previdência o banco coloca mais 105 reais e no final diz quando você se aposentar você retira todo esse valor pra você e se você sair do banco passar no outro concurso você retira o que você aplicou e uma parte do que o banco aplicou foi isso que ele explicou no canal dele então muito legal isso aqui da previdência complementar ok então eu descontaria escolheria descontar então também ter esse desconto então olha só o que leva a crer que no final aqui ó teve o plano de saúde aqui que é o pan lá embaixo contribuição pan que é descontado 78 com 38 que desconta nos débitos externos então fica um salário líquido de 3674 com 59 o salário dele que teve essas metas de vendas então vamos tirar o imposto de renda nss que daí não vai descontar desses 950 que ganhou a mais pelas metas ali que ele bateu que ele fez e que vendeu pela comissão na verdade tirando esse valor então o valor talvez líquido seria o que entre uns dois mil e oitocentos a três mil se você não vender nada no banco é colocar assim se você não vender nada nem o produto do banco durante o mês recebendo só o seu salário base aí com o 14º e 15º que essa gratificação normal né você teria um salário líquido na faixa de dois mil e oitocentos a três mil só que esse é o salário base sem o auxílio alimentação e refeição que você pode receber em dois cartões ou apenas um cartão que você vai usar para o supermercado para o restaurante né e com as grandes redes supermercados aqui como é bourbon carrefour tudo que aceita aí o ticket alimentação você pode usar para comprar muitas coisas então gente não tem como você deixar e de uso frio porque é uma parte do seu salário esses 2187 acho que 2187 com 96 já vou mostrar o cálculo na outra tela então calculando assim ó salário líquido três mil mais dois mil cento e dois mil e oitocentos a três mil tá vamos chutar para baixo dois mil e oitocentos tá igual o banco do brasil também chuto mais para baixo então dois mil e oitocentos a três mil mais dois mil e oitocentos e sete de vale alimentação então aí nós chegamos praticamente né a um valor aí de quatro mil e novecentos e oitenta e sete cinco mil cinco mil reais líquidos tá com vale alimentação e tem um fator muito importante que não está aqui no contra-cheque desse mês que a participação nos lucros na minha época já tinha a gente recebia então duas participações no lucro a cada seis meses o que dava um bom salário no mínimo um salário a mais e agora no banho sul pelos cálculos que foi esse ano e tem sido os últimos anos o plr desse ano veio na faixa de 10 mil ou seja dois plrs de cinco mil líquido é um pouquinho um pouquinho mais cinco mil né até tem um outro colega meu que falou que deu nove mil e oitocentos também trabalha no banho sul que esse ano os dois plrs somando líquido deu nove mil e oitocentos então veja nós temos um plr de 10 mil né então somando os dois plrs 10 mil você divide esses 10 mil por 12 né vai dar oitocentos e trinta e três reais né então olha só oitocentos e trinta e três reais aí eu coloco na tela pra vocês agora a nossa soma o salário líquido né o salário líquido na conta dois mil e oitocentos coloquei já o mínimo pode chegar a três mil sem você vender nada não não vendeu seguro não veio consórcio não deu nada entendeu sem comissão nenhuma 2.800 mais 2.187 de vale alimentação e mais 833 de plr claro que isso entra a cada seis meses mas dividindo por mês dá 833 por mês então chega um salário líquido hoje no banho sul de 5.820 reais a 6 mil dependendo aí que eu disse de 2.800 a 3 mil deve dar o líquido depende de dependente que você tem para imposto de renda se você vai contribuir ou não para complementar né tudo isso é o plano de saúde quando você vai pagar se tem mais dependente apenas você então tem tudo essa dinâmica mas então quem é teoricamente né não tem dependente é só uma pessoa aí não vai pagar um plano de saúde mais do que o do que a pessoa renan aqui paga vai dar esse valor de 5 mil 820 reais mais aí no banho sul trabalhando então seis horas por dia mais essa questão né trabalhando seis horas por dia um salário 5.820 líquido aí sem as metas porque se você bater meta de venda e vender 300 reais de comissão mais 300 reais aqui no mês né então tem mais essa dinâmica aqui que a gente traz no canal tá bom gente tentei ser sucinta aqui trazer para vocês a questão do 14º e 15º que eu não sabia que existia né no banho sul que essa gratificação a mais aqui de 493 todo mês e o salário líquido né que eu me surpreendi aqui porque não deu na faixa de 5.820 com a participação nos lucros tá bom então lembrando que não eu acho que nos últimos 17 anos como eu falei pra vocês teve uma valorização legal aqui no salário com implementação de algumas coisas 14º e 15º o plr sempre sendo um valor legal então faz com que o salário seja muito atrativo é muito atrativo mesmo então comparando com o tribunal de justiça estadual tribunais né então é um salário aqui que fica aparelho né eu acho que hoje assim com a alimentação que teve um acréscimo também no TJ o valor deve ficar parecido dos dois talvez um pouquinho a mais ainda o banho sul para o técnico judiciário né padrão nível médio também assim como escruturário do banho sul tá certo gente então aqui trouxe a informação para vocês de uma forma sucinta indicando aqui desejar a fonte da informação que é o canal novamente citando do retorno interno concurso banco do brasil é esse é o nome do canal retorno interno concurso banco do brasil ele é pelo que eu entendi ele é bancário do banho sul e aqui está dando aulas aquele economista especialista em investimentos então ele dá aulas aqui gratuitas na internet para você se preparar para o concurso do banco do brasil do banho sul ok então como tem só o banco do brasil então se prepara vai lá curte e acompanha o cara que o cara é fera muito legal o canal dele tá certo um grande abraço e deus no controle sempre